Eita fãnice, mas tenho que fazer assim na palisbloguinho comigo What the fãnice, mas tenho que fazer essa merda, mano, hein? Ei, está a gravar esta porqueria? E aí pois está a dizer, what the fãnice Oiei, oiei pessoal daqui é o Martinez para mais um vídeo E pessoal, antes de estar aí a falar de coisas, pá Eu sei que estou aqui com a minha farda, pá Para quem não sabe, eu já tinha falado que é a minha escola e tal e coisas e tal É verdade, eu andei a teca, é verdade Mas pronto, é pá, não é que eles paguem para estar a fazer patrocínio, mas sem stress É uma escola bacana para quem quiser, pronto, já sabe Mas pronto, pessoal, estou a fazer isto porque Basicamente, eu hoje estava a vir Até que eu lembrei, Martina Se no ano fizeste um vídeo a anunciar que fiz a Lisboa Games Week Pois é, pois é Mas pronto, está aqui o videozinho Está a ser feito hoje Hoje, quinta-feira, né? Para ser domingo, mas pronto E bem, pessoal, o que é que eu venho aqui falar-vos? Venho aqui falar-vos da Lisboa Games Week É verdade, eu vou lá estar no dia 20 de Novembro Ou seja, domingo O ano passado fui sábado E pá, ele estava bué de cheio, meu Mesmo bué mesmo o ano passado Vocês não têm noção da cena, mas pronto E basicamente Decidias de ter ido ao domingo, pronto Também para termos assim Estarmos mais à vontade em termos de experimentar várias coisas Porque o ano passado não consegui experimentar quase nada Aquilo era filas e filas e o carasso E pá, estive mais atento ao torneio Que houve lá o ano passado de CS Mas pronto Este ano vou a domingo, dia 20, o último dia E pá, basicamente vocês sabem, vocês conhecem este link Que eu vou deixar na descrição para quem quiser passar por lá E basicamente o que é que eu venho aqui mostrar-vos É pá, venho mostrar-vos as atividades que vai haver Basicamente Vai haver lançamentos e novidades Várias, digamos Várias Consolas, jogos Entre outras coisas Vai haver o espaço de família Vai haver Vai haver Gaming Lounge Fixo, fixe, fixe Youtubers Não vão faltar O Rick O Sarkazio O Ski O Dr Master O Remedy Por aí fora No link E vejam os Youtubers que vocês, digamos assim Mais querem ver lá Mas pronto Depois vão ter também Cosplay Retrogaming Simuladores Indie Doom Assim é que é E muitas outras coisas Para quem quiser já sabe Passe por lá Tenho o link na descrição Digamos assim Se quiseres saber o que é que vai por lá acontecer Não é? E pronto E bem Eu já a tinha ido no ano passado E por experiência Curti Curti a experiência do ano passado Fui com o Espressivo E com o Frozen Até fiz o vídeo Para quem quiser ver o que aconteceu no ano passado Vou deixar-lhe também O O link na descrição E Basicamente O ano passado Não tinha a Cimental Nova Bom Eu aproveitei algumas imagens do Frozen Gravação do Frozen Falei com o Frozen Na altura Ele depois deixou-me gravar o O vídeo dele Ou seja Eu gravei O canal dele Para ter os direitos de autor dele Não sei o que Está bem que tinha autorização dele Mas pá Eu não gosto de estar de fazer estas cenas assim Mas pronto Eu basicamente fiz isso Gravei as cenas dele Até posso vos mostrar aqui um pouco O que está Matinas? What the fuck? Olha, olha, olha Está parvo Está parvo É isto não? E entra o antigo Ha! Curto som Oi pessoal Aqui é o Matinas Para mais um Vídeo Bem pessoal Hoje vou-vos falar um bocado sobre Lisboa Games Week Ne Ha! Bem E o que é que eu vou-vos dizer? Eu não gravei muito pessoal Porque também Gravar com o telemóvel O telemóvel não é assim muito bom Vai, devemos ir para gravar Algumas coisinhas Mas pronto Ai meu carazes meu Ya, por acaso Da móvel anterior que eu tinha Pá Em termos de gravação era uma merda Mas bora continuar Ha! Eu queria-vos mostrar Primeiramente Ha! O Frozen E o The Sack Ha! E All Night 4 Dead 2 Meu Ai, eu curti Tottenham este jogo mesmo Com muita gente 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 Curti Minha mão mole Ha! Venham aos canais deles pessoal Porque Ha! Eles gravaram Um pouco o Game Week Ha! Eu posso-vos mostrar Pronto Para não estar aqui a mostrar o vídeo dele Passem lá pelo canal do Frozen Ha! Já agora Ele tem... Pronto Ele iniciou o canal Um pouco Ai! É o meu avatar antigo Zez! Olha aqui No lado direito Ai Jesus Mate Ines Gaming No M Desenho antigo Tempo Passem por lá Deixem um sub Ou um like nos vídeos Ha! Ha! Mas... Estás de All Frozen Ha! Entretanto Vou-vos mostrar aqui Qual o que vai dar A Cidade de Lisboa Game Week Tipo E isso é a tradução dele Não é? Top! Ta! Cada cara maluco Minha cara maluca Ai o caralho Não é? Não é? Não é? Ah! 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 Basicamente Ah! Tipo Ah! Assinámos o livro Nós Entregámos o livro Ao Centrico Ah! Ah! E depois o Saki lembrou-se Ah! Dá um bisinho ao Centrico Como ela é sempre né Sempre dá bisinhos ao pessoal Ah! E o gajo dá um bisinho ao Centrico Ah! O Centrico Ah! 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 Isma Do racismo Eles Bom ver pessoal Mas não conhecemos pessoalmente Ah! 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 ум O Street. Tá, estou eu. Aqui estou eu mais vezes possível, Saki. E o Frozen que me aparece aqui. Que desbalucos. E tá, senhor Frozen? Mas pronto. Isto. Vai ser muito mais focado. Ah, isto foi o que eu gravei, isto foi o que eu gravei. Uma telemóvel de chata. E Octoro, Miguel! E o Zé Expressif? Não, foi fixe, foi fixe. O ano passado foi muito louco mesmo. E aí, este rapaz... Era, como é que... Ai, é Fonix, como é que ele se chamava, meu? Era o Czar, e ah, o Onletjan. E aí, pai, ainda não é uma novice, cara. Ah, também é youtuber, é. E aí, é Fonix, como é que ele se chamava, meu? Ah, andás para ali as transferências, caraças. Ah, vou só pôr isto aqui de fundo. Porquê? Mas pronto, já cheguei a dar a ver estas coisas, né? É pronto pessoal, basicamente é isto, o vídeo, só mesmo para vos falar acerca da Lisboa Games Week. Ah, e que vou lá estar, vou lá estar no dia 20, no dia 20 de Novembro. Por isso, ah, pá, eu estou a fazer este vídeo porquê? Porque muito pessoal não me perguntaram assim se eu vou, eu vou pessoal, dia 20 de Novembro. É pá, eu gostava de todos, pá, sexta, sábado e domingo, mas sexta não dá para mim. Ah, pá, sábado e domingo, é pá, se eu tivesse dinheiro ia sábado e domingo. Pá, se eu tivesse dinheiro ia sábado e domingo. Só que a questão aqui é, eu não tenho dinheiro e como vocês chamam, eu ando a juntar dinheiro para comprar a placa de captura. Para, digamos assim, depois jogar jogos da PlayStation 2 e da PlayStation 3. E pá, eu não quero estar, digamos assim, a dispender dinheiro para isso. Ou seja, vou só no domingo, pá, e para o ano, espero conseguir ir nos dois ou três ou quatro dias, não sei. Mas depois logo se vê, né? Na altura. Ah, mas pronto pessoal, é isso. Pronto, para vocês que andam a perguntar, vou estar dia 20. Por isso, já sabem, aparecem por lá no dia 20 de Novembro, né? Eu vou estar lá mais na parte da tarde. Porquê? Porque eu sou aqui da margem sul, né? Depois, acordar, essas cenas todas e depois vamos para Lisboa, depois vamos comer, depois... Pronto, é isso. Vamos ficar lá da parte da tarde. Pronto, até aquilo fechar, até aquilo fechar às 8, mais ou menos. Pronto, ficamos lá até fechar. Ah, pronto pessoal, é isso. Já sabem, vou lá estar dia 20 de Novembro, na Phil, para quem não conhece. Mas vou deixar aí os linkzinhos, vou deixar o link da Lisboa Games Week, não é mesmo o site. Vou deixar também para vocês irem lá ver, se vocês tiverem curiosidade em ver algumas coisas. Vou deixar aí o linkzinho do ano passado também, do meu vídeo. E pronto, é isso. Ah, uma questão. Os bilhetes este ano aumentaram de preço. Pronto, já tenho aqui o meu, para vocês verem. Tenho aqui o meu bilhete, já fui comprá-lo. Tenho que estar atento às minhas redes sociais, não é? Mas pronto, tenho aqui o bilhetecito, não é? Assim aqui, vamos ver. E o bilhete? Está aqui o bilhete. Ahn... É pá... Aumentou, é de 3 euros. Estou assistindo. Ahn... Pá, basicamente é isso. Pá, pessoal. É isto. Espero que tenham gostado do vídeo. Sou mesmo aqui para a DVC de utilizar vocês. E pronto, fico por aqui em fora para vocês. E tchau, tchau.